A gente vai começar agora o segundo painel do dia, Políticas de Planejamento Urbano e Novas Tecnologias. Vamos começar com a apresentação do Bruno Levick. Só uma coisa, vou pedir para os convidados, por favor, reterem aos 12 minutos de fala, para a gente poder propiciar uma discussão depois da apresentação e como o nosso painel tem quatro painelistas, é importante. Vou fazer um controle um pouco chato do tempo. Por favor, Bruno. Obrigado, Beatriz. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje, atendendo esse convite do Internet Lab. Eu acho que essa apresentação da pesquisa que foi feita há pouco demonstra a maturidade desse instituto, apesar de ser tão recente, e o porquê de eu ter tão prontamente atendido esse convite, que me deixou muito feliz. Vou fazer uma apresentação rápida, como o tempo exige. A vantagem de estar nesse lugar aqui, com essa audiência, num evento desse instituto, é que eu acredito que eu não precise fazer uma apresentação mais longa sobre o que é a plataforma Airbnb. Acredito que a maioria de vocês tenha um conhecimento bastante razoável. Estou à disposição no debate para esclarecer um pouco mais. Mas, enfim, espero que vocês sejam usuários, inclusive. Rapidamente, falando sobre o crescimento do Airbnb. O Airbnb começa em 2008, nessa sala de um apartamento na Hall Street, em Soma, São Francisco, onde moravam o Joe Gebbia e o Brian Chesky, que são dois dos nossos fundadores, e alugaram três colchões d'água nessa sala, porque eles não tinham dinheiro para pagar o aluguel no final do mês e iam ter que sair daí. E estava ocorrendo uma conferência de designers em São Francisco, com uma falta de acomodações. Então, eles colocaram três colchões d'água, daí o nome Air Bed and Breakfast, alugaram os três. E, bom, cresceu um pouquinho de lá para cá, mas esse apartamento, na verdade, esse sofá e colchões d'água, o sofá hoje em dia ainda é disponível para aluguel, se algum de vocês quiser ficar lá, quando estiver visitando São Francisco. Uma rápida demonstração do crescimento em número de anúncios. 2009, 10, 11, 12, 13, infelizmente eu não tenho 14, 15 ainda, mas vocês podem imaginar que continua expandindo bastante a partir daí. Isso é a distribuição de anúncios que nós temos pelo mundo, seja casas, apartamentos, quartos, sofás, colchões d'água, igluos, castelos, casas em árvore, etc. Aqui, essa curva é de crescimento de hóspedes do Airbnb, também vai até 2014 só, mas a tendência continua sendo essa, mais de 40 milhões de hóspedes. Vocês podem perceber que a gente fala desde 2008, mas, na verdade, o crescimento mesmo é a partir de 2011, 2012, o que coincide com o início da operação brasileira e de boa parte das operações internacionais da plataforma. Hoje, o Airbnb tem mais de um milhão e meio de anúncios, em mais de 34 mil cidades, em mais de 190 países, o último a ser adicionado à lista foi Cuba, um projeto que eu tive o prazer de participar. Nem me apresentei, mas, enfim, eu cuido da parte de relações governamentais e jurídicas do Airbnb para a América Latina. Cuido aqui, sendo um eufemismo para a sua, porque a equipe sou eu, por enquanto. Qual o perfil dos anúncios do Airbnb? Eu procurei pegar uns exemplos de São Paulo e fazer uma apresentação mais voltada para São Paulo, que é a minha cidade de adoção, recente, mas também muito querida. Isso foram exemplos que eu peguei em cinco minutos na plataforma hoje. Vai desde uma casa colaborativa, que é um quarto em um co-house em casa de trocas. Na verdade, não é nem um quarto, aí é uma vaga, uma cama. Até um quarto em um apartamento no edifício Uro Preto, que é um patrimônio histórico e artístico da cidade de São Paulo. Até um quarto na Vila Madalena, onde, segundo a descrição do proprietário, como ele é um escritor, você pode dividir o espaço com Susan Sontag, Philip Hoff, etc. até um dormir dentro dessa camper van, que eu acho que a gente pode chamar de Kombi, aqui em São Paulo também. As fotos são incríveis por dentro. Fica num jardim mágico com livros, vinis, um café, uma cozinha, um banheiro, etc. E aqui uma característica que é muito típica da plataforma, um comentário do anfitrião. Eu adoro apresentar os espaços e ajudar meus hóspedes a conhecer, a destrancar o melhor de São Paulo. Até um apartamento aqui no centro, que se parece com uma casa, ou uma cobertura top, é um adjetivo que foi lamentavelmente incorporado pela língua portuguesa recentemente, que apareceu no New York Times, enfim. É realmente uma variedade muito grande, até aqui, num cumprimento aqui ao Instituto dos Arquitetos, uma das casas icônicas de São Paulo, que também está disponível na plataforma, a Casa Bola, do arquiteto Eduardo Longo. Rapidamente, falando sobre impactos econômicos da plataforma, o típico anfitrião brasileiro tem 41 anos, hospeda por menos de um mês durante o ano, e 21 noites, tendo um rendimento médio de quase 5 mil reais por ano. São Paulo é o segundo maior mercado... São Paulo é o segundo maior mercado do Airbnb no Brasil, atrás do Rio, que é um dos maiores do mundo, está ali, top 5, 6, mas São Paulo lidera em número de hóspedes, é a cidade com mais hóspedes no Brasil. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem de onde vocês estão, é um mapa que compara as hipóteses de acomodação do Airbnb na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, que são os pontos em azul, com as hipóteses de acomodação tradicional, que estão ali num tom vermelho, rosa. Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas a intenção é mostrar quão mais diversificada e cauda longa é a presença do Airbnb na cidade, e esse é um padrão que se repete em qualquer grande cidade do mundo. Ali dá para ver um mapa de calor dos bairros que recebem mais hóspedes, Pinheiros, Jardins, Bela Vista, Higienópolis, seguido de Vila Madalena, Itaim, Vila Olímpia, depois Brooklyn, Vila Mariana, o centro, Santa Cecília, enfim. O resto é mais cauda longa, mas aqui dá para ver que já tem uma cobertura um pouco mais ampla. Aqui eu não tenho exemplos de São Paulo, a gente está preparando um estudo para o Brasil ainda, mas é um padrão que acontece no mundo também, claro que em Nova York tudo é grandioso, mas o Airbnb traz um impacto local muito grande para vizinhanças não tradicionalmente cobertas por meios de acomodação mais tradicionais. Então, por exemplo, esse é um estudo de caso que foi feito em 2013, no Harlan gerou um total de gastos em um ano superior a 18 milhões de dólares. No Queens, que um ano depois disso, ou dois anos depois, em 2015, seria eleito pela Lonely Planet, para surpresa de muitos, como o principal destino turístico, não principal em termos de volume, mas o mais interessante a ser conhecido, não é um destino turístico tradicional, ainda que em Nova York, um total de gastos só na região de Astoria é superior a 3 milhões e meio de dólares. Impactos ambientais, rapidamente, isso é uma pesquisa que foi feita em 2013 na América do Norte, na Europa, infelizmente não tenho dados do Brasil ainda, mas a gente espera ter no próximo ano, talvez. As propriedades do Airbnb normalmente reduzem o consumo de energia em relação a meios tradicionais. 63% na América do Norte, 78% na Europa, o que equivale a uma economia gigantesca. Gases de efeito estufa, os anúncios do Airbnb reduzem a produção desses gases entre 61% na América do Norte e 89% na Europa, o que equivale também a uma grande economia. em termos de água, 12% a menos de consumo na América do Norte, 48% a menos na Europa, em termos de lixo, 32% a menos na América do Norte, de 0% a 28% a menos na Europa. Me encaminhando para o final aqui, o Airbnb nos grandes eventos, o Airbnb teve uma presença muito forte na Copa do Mundo do Brasil, o que gerou um grande debate sobre como a plataforma pode ajudar a baixar o custo dos grandes eventos, eu dou um exemplo logo a seguir, mostrando como o Brasil foi capaz de absorver um número imenso de visitantes, ainda que houvesse um problema de acomodação que havia sido detectado. O Ministério do Turismo, em nota, em 2014, mencionou como esse tipo de meio de hospedagem alternativo amplia o leque de ofertas e aumenta a competitividade do mercado turístico, o que levou o Comitê Rio 2016 a nos procurar, bem como a outros atores desse mercado, lançou um edital pela primeira vez na história de um grande evento mundial esportivo, abrindo uma vaga de fornecedor oficial de acomodação alternativa para os Jogos Olímpicos, foi um projeto que eu tive bastante envolvimento também, nós fomos os vencedores, e temos uma parceria oficial com a Rio 2016 desde então. Mas, para encerrar, o que nos leva de volta ao colchão de São Francisco, ou ao calchão, como o nosso anfitrião escreveu ali no anúncio, a gente também tem uma participação intensa em eventos talvez menos óbvios e menos glamourosos, então estamos, por exemplo, apoiando a realização em outubro, próximo mês que vem, dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas, em Tocantins, a gente fez uma... deu uma atenção para o mercado lá, como a gente tinha feito com algumas cidades de sede da Copa do Mundo, em menos de três meses conseguimos decuplicar a quantidade de anúncios que nós tínhamos naquela cidade, geramos uma quantidade adicional de leitos, que, segundo números tradicionalmente usados pela indústria hoteleira, para que o mesmo resultado fosse alcançado, haveria necessidade de se construir dois novos hotéis na cidade, que, evidentemente, talvez não tivessem uma média de ocupação elevada depois do evento, porque Palmas, infelizmente, ainda não é um destino tão procurado em termos de turismo. No mapa de São Paulo, não sei se vocês perceberam, tem uma grande incidência de anúncios do Airbnb na Zona Leste, o que certamente se deve à construção do estádio Itaquera para a Copa do Mundo ano passado. Evidentemente, eu não vou dizer que esses anúncios, eles têm a mesma, hoje, a mesma utilização de anúncios localizados em outras vizinhanças que eu demonstrei aqui, mas, certamente, foi um uso muito mais racional dos recursos citadinos do que se fossem construídas novas unidades naquela região exclusivamente para essa finalidade. Esse, atualmente, é o meu anúncio preferido de toda a plataforma, um colchão na sala de um pai de gêmeos em Palmas de Tocantins. Esse é o meu projeto de estimação, atualmente. No táxi aqui, vindo para cá, eu chequei, vi que nós estamos com 99 anúncios, eu espero, quando eu voltar para o escritório hoje, depois da palestra aqui, poder tocar o nosso sino lá com um centésimo anúncio, o que seria muito representativo para encerrar essa semana para mim. Obrigado, estou à disposição para o debate depois. Muito obrigada, Bruno. A gente vai seguir a discussão agora. Umas palavras do professor Diogo Colchinho. Muito boa tarde. Também quero agradecer imensamente o convite feito pelos pesquisadores, pelos amigos do Internet Lab. É uma satisfação e uma honra para mim conhecer o trabalho de vocês e poder participar desse seminário tão interessante, tão diferente para uma pessoa que vem do mundo jurídico, como eu, apesar de encontrar aqui vários jovens advogados, pesquisadores, que já frequentam esse universo há algum tempo. Eu, para tentar me ater a uma exposição de 12 minutos, gostaria de tentar, acima de qualquer outra coisa, fazer algumas considerações mais gerais e lançar certas provocações, no bom sentido da palavra, para que nós possamos, depois, se for o caso, aprofundar e discutir isso coletivamente. O tema que nos foi sugerido, planejamento urbano e novas tecnologias, aos olhos de alguém que vem da academia jurídica como eu, é um tema essencialmente desafiador e que poderia ser abordado de diversas formas, sendo a mais óbvia e intuitiva para um jurista, por meio de uma descrição formal, de uma descrição mecânica e linear de como é a legislação brasileira, paulista ou paulistana, a respeito do planejamento e alguma especulação sobre a utilização de novas tecnologias. Eu prefiro não fazer nada disso. Eu acho que, sobretudo, em um lugar e entre pessoas como as que estão aqui, em um lugar como esse, entre pessoas que estão aqui, é desnecessário dizer que a legislação urbanística brasileira, desde o Estatuto da Cidade, desde a própria Constituição de 88, é uma legislação profundamente transformativa, progressista, voltada, pelo menos na letra da lei, para a participação, para a função social da propriedade, para a transformação das cidades através da utilização e da implementação de diversos instrumentos urbanísticos que nós sabemos que existem. Isso é diferente de dizer que tudo isso efetivamente funciona e que a realidade corresponde ao que a nossa generosa legislação nos concedeu quando ela foi criada. Existe, portanto, de saída uma certa perplexidade em perceber que, do ponto de vista exclusivamente jurídico, existe, é perceptível uma enorme distância entre a nossa legislação, as nossas regras urbanísticas e as regras de planejamento urbano e a nossa realidade urbana, como vocês bem sabem. Então, descartando desde logo uma abordagem presa a uma descrição formal do que existe, procurando extrapolar isso, mas, por outro lado, sem ser nenhum especialista em urbanismo, em arquitetura, ou mesmo em direito urbanístico, eu tenho trabalhado sobretudo com a relação entre direito e políticas públicas em geral, na minha atividade acadêmica, o que eu posso supor é o seguinte, nós estamos falando de planejamento urbano e novas tecnologias, seria interessante pensar o planejamento como algo que se constrói cotidianamente, paulatinamente, através de processos de experimentação. A ideia de planejamento racional como uma articulação mecânica de fins em busca do alcance de determin... perdão, de meios em busca do alcance de determinados fins pré-determinados, é uma visão tecnocrática superada. A ideia de planejamento, sobretudo o planejamento democrático, é algo muito mais interessantemente compreensível como um processo de experimentação, de tentativa e de erro, de acúmulo de aprendizado. se a gente pressupuser que planejamento urbano é algo que se possa discutir a partir dessa premissa de que o que importa tanto quanto o ponto de chegada é o meio do caminho, eu acho que aí tem uma chave ou uma janela de possibilidades para discutir não apenas o papel de novas tecnologias, mas para pensar sobretudo algo que é mais próximo a mim, o papel do direito dos juristas e do arcabouço jurídico nesse processo todo. Então, partindo do pressuposto, portanto, de que nós temos leis, que essas leis são, em princípio, suficientes do ponto de vista das suas declarações de princípios, do seu propósito transformativo, essa legislação definitivamente não é uma legislação conservadora, é uma legislação transformativa e partindo do pressuposto de que a implementação de um planejamento urbanístico é algo que deve ser entendido no dia a dia, através de um esforço autoconsciente de percepção do aprendizado e da experimentação, é que eu gostaria de tentar apontar algumas coisas ou sugerir algumas ideias. Para dar vazão e permitir que o planejamento urbano possa incorporar novas tecnologias e que esse processo não seja obstado, não seja paralisado juridicamente, porque certas soluções ou certas novidades não se coadunam a uma primeira vista com a legislação existente, é preciso adotar certos pontos de vista menos convencionais e, como eu disse, menos formais, sobretudo, se o olhar é um olhar de interpretação jurídica da legislação existente e das formas variadas de regulamentação concreta da legislação urbanística. Muitas experiências, experiências que se tornam cada vez mais visíveis, inclusive, aos olhos mais míopes dos juristas, são experiências que podem ser muito impactantes para transformar o modo como a regulação urbanística é incorporada à legislação, ou melhor, o modo como essas experiências são importantes para modificar, ou para incorporar novidades e mecanismos novos à legislação, me desculpem, e o importante é que essas experiências novas sejam capazes de transformar procedimentos jurídicos que, de outra forma, não se modificariam. O que eu quero dizer com isso é que é muito mais plausível e provável, a meu ver, que a legislação urbanística se adapte às novidades e às experiências informais que acontecem à margem da legislação, do que o contrário. Eu acho implausível que o raciocínio correto seja pensar em transformações formais no direito para depois ver em como elas podem mudar a realidade. Então, o que eu quero dizer com isso é que experimentos localizados que resultaram de iniciativas ousadas, de iniciativas pouco conhecidas até então, como, por exemplo, o processo participativo de elaboração do novo plano diretor da cidade de São Paulo. São experiências que devem ser incorporadas à gestão pública e devem se tornar parte da reflexão contemporânea sobre desenvolvimento e sobre planejamento urbano como algo que vem de baixo e que merece uma reflexão capaz de, no limite, mudar as regras do jogo. No plano diretor da cidade de São Paulo, assim como no estatuto das cidades, existem regras que preveem mecanismos participativos e regras que preveem a criação de diversos instrumentos e arranjos jurídicos institucionais para a regulação da cidade, para a regulação da propriedade, para a regulação do transporte, da mobilidade, etc. Todo mundo sabe disso. Entretanto, experiências como essa na participação do plano diretor do município de São Paulo são ilustrativas de como estes instrumentos existentes, sejam eles instrumentos técnicos, sejam eles instrumentos de participação política, se revelam pouco efetivos na sua utilização cotidiana e como eles podem ser modificados e adaptados nesse processo reverso pelo qual a experimentação e a realidade muda o arcabouço jurídico formal. Então, a utilização de interfaces eletrônicas pelas quais o cidadão pode dizer artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, alínea por alínea, o que ele acha da minuta do plano diretor que vem pela frente, que ainda não foi promulgado, que ainda está sendo discutido pela sociedade, são, para mim, indícios de coisas que deveriam ser objeto de reflexão para serem, eventualmente, e eu espero que assim sejam, incorporadas à discussão sobre planejamento urbano. E com isso, não tem mágica, não tem mágica, não tem solução miraculosa, milagrosa, não tem bala de prata nenhuma. É preciso que nós, juristas, advogados em geral, tenhamos capacidade e discernimento para perceber que experiências piloto como essa e como várias outras pelas quais a população participa mais, gente que, de outra forma, não sequer saberia o que está acontecendo, quanto mais ou quanto menos participaria de um processo de planejamento ou de discussão sobre o que vem a ser a cidade ou o que nós gostaríamos que ela fosse, experiências como essa é que devem ser objeto de compreensão sistemática. E o que eu quero dizer com isso, sobretudo para os meus amigos do Internet Lab e também para quem tem interesse na interface ou nas relações entre direito, cidade, tecnologia, planejamento, é que nós precisamos começar a olhar para esse tipo de coisa. Não vai ser através ou por meio de alguma ideia genial, por conta de alguma solução tipo eureca que alguém sozinho vai ter por conta da sua genialidade ou da sua criatividade jurídica, que o planejamento urbano vai passar a incorporar tecnologias e mecanismos pelos quais a sociedade aperfeiçoa, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista das capacidades políticas de participação, transparência e controle, o planejamento urbano. O problema é que nós não temos esse caminho de mão dupla. as políticas públicas relativas à própria organização do planejamento e da gestão da cidade não são políticas públicas porosas o suficiente para capturar experimentos, piloto, para capturar iniciativas como essas. Isso tem sido tratado numa certa caricatura, mas acho que não deixa de valer a pena descrever assim, como coisas exóticas que aconteceram de forma localizada aqui e ali e que no limite são coisas ou fenômenos excepcionais que fogem à regra e que por conta disso são antes de qualquer coisa exceções ou já vou terminando são irrelevantes do ponto de vista do grosso e da regra quando se pensa no que se faz a todo dia e em todos os lugares nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Entretanto, gostaria de apontar que esse raciocínio, essa forma convencional de enxergar experiências localizadas, mas que tem um potencial de reprodução que são em geral baratas, que são em geral facilmente replicáveis, que são capazes de trazer uma quantidade exponencialmente maior de pessoas para o debate público, são a meu ver a saída para começar a pensar um planejamento urbano mais inclusivo, mais efetivo, não apenas mais inclusivo, mas inclusive também mais efetivo do ponto de vista das soluções técnicas. São as pessoas que moram no bairro, são as pessoas que moram na região, são as pessoas que convivem e vivenciam os problemas urbanos cotidianos, que sabem melhor do que qualquer gestor e qualquer tecnocrata, do que aquele bairro, do que aquela rua, do que aquela região precisa. Então, essa é a aposta, e para nós, juristas, a grande aposta é a aposta de abertura cognitiva e a abertura normativa para esse tipo de experimentação. Enquanto nós não rompermos certos cânones que no limite jogam a favor da conservação e do status quo no campo do direito administrativo, do campo do direito urbanístico, jamais esse tipo de experiência bem sucedida será capaz de extrapolar os seus próprios limites localizados e datados no tempo. Então, eu acho que nós, juristas, temos o imenso desafio de destravar, de liberar o potencial indescritível de experiências que vocês certamente conhecem melhor do que eu, eu estou apenas me aproximando desse tipo de discussão, mas são experiências que eu sei que existem, pelas quais o planejamento da cidade passa a cidade de um jeito diferente e acho que aí, se tem uma solução, se tem um caminho, o caminho passa por aí. Nós temos que aprender a fazer uma espécie de engenharia reversa da legislação para poder reconstruí-la a partir desse tipo de resultado e não a partir dos gabinetes, dos escritórios jurídicos ou legislativos ou dos gabinetes dos juízes que continuarão, se nada for feito, pensando de forma que, ainda que não lhe seja consciente, é muito mais mantenedora do status quo e, portanto, conservadora, coisa que nós não queremos, que nós não queremos ver perpetuada do que qualquer outra coisa que possa ser considerada transformativa e que faça jus à legislação que a gente tem. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela fala. A gente vai manter um pouco na academia agora e abrir a fala para a professora Regina Mayer da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Boa tarde a todos. Eu agradeço muitíssimo esse convite. Para falar bem a verdade, eu estranhei o convite, eu nunca me coloquei como uma pessoa capaz de falar sobre essa questão que está colocada nessa mesa das políticas de planejamento urbano e as novas tecnologias. Eu faço parte daquele contingente de planejadores que aprendeu tudo o que aprendeu antes das novas tecnologias e que, portanto, é o principal obstáculo para que as novas tecnologias entrem efetivamente no planejamento urbano. Por quê? Porque ao aprender a trabalhar em planejamento urbano, a minha geração inteira, eu acho que aí as faculdades de arquitetura todas podem de certa forma confirmar a minha impressão, nós trabalhamos com um paradigma antigo, um paradigma superado, o paradigma da cidade, dos problemas da cidade industrial. É ela que ainda está presente na maior parte dos discursos e sobretudo daqueles que comandam os processos, os grandes processos de planejamento urbano. Esse é um paradigma que estava completamente ancorado numa racionalização da forma de apropriação da cidade, de gestão das cidades, que foi, o auge dele foi os anos, imediatamente, no segundo pós-guerra. Então, a ideia de planejamento nasceu dentro de um contexto histórico de estado forte e planejar era uma forma de introduzir racionalidade e igualdade, tudo aquilo que daí decorre. Essa forma que o Diogo falou que ele é racionalista tecnocrático. Ele tem toda a razão. Ele foi se tornando cada vez mais tecnocrático e cada vez mais também voltado para uma questão que é a questão do problem solving, quer dizer, resolver problemas, que os americanos cunharam essa expressão e ela é muito sintética e ela é, quer dizer, nós olhamos para a cidade menos a partir do seu potencial e mais a partir daquilo que não está indo bem. E aquilo que não está indo bem quase sempre não é algo perceptível pelo conjunto da comunidade. Esse é um problema importante da gente pensar. E eu acho que ele incide diretamente naquilo que foi dito antes da participação comunitária no planejamento urbano. Ainda, assim como os planejadores têm que rever o seu paradigma de olhar para a cidade, para entender a cidade, eu acho que também aqueles que vêm na participação, pelo menos das inúmeras sessões que eu já participei de apresentação de planos, etc., a população é muito voltada para aquele famoso NIMB, Not in my backyard, quer dizer, o cara vai para lá para defender às vezes uma questão absolutamente parcial, nunca comunitária ou do coletivo. Então, a minha impressão, quer dizer, hoje é que os cursos nas faculdades estão extremamente defasados, os professores de planejamento muitas vezes têm dificuldade de entender um trabalho de gente muito jovem que está propondo já introduzir e se apropriar das novas tecnologias e barram por uma atitude às vezes até um pouco de guardar território. E eu acho que a gente, do ponto de vista de como é que a gente vai sair do modelo antigo, desse paradigma que não funciona mais e que não deixa as novas tecnologias entrarem, eu acho que a gente tem aí uma batalha muito importante, talvez seja o ponto de partida da mudança, a gente começar não a mudar o planejamento, mas de entender como a cidade funciona. E aí, eu acho que vai ser provavelmente uma tarefa ou uma guerra mais fácil de ser ganha, porque eu sabia como a cidade funciona que todo mundo está, então tudo bem, vamos ver como a cidade funciona e vai virar discurso, mas é o contrário, a hora que a gente souber como a cidade funciona hoje, a gente começa a ter novas possibilidades. Uma quantidade enorme de textos, até de economia também, etc., desmantelam a ideia de uma economia globalizada, falando desde o século 16, a gente tinha economia globalizada, ela estava aí fora, ela estava no mundo, as grandes navegações, etc. E tem uma diferença que também incide na nossa questão do planejamento. Uma coisa é a economia mundial, e outra coisa é a economia globalizada. e a diferença imensa, precisaria de um discurso muito mais competente do que o meu para chegar nela, mas tem uma diferença muito importante, é que a economia globalizada precisa da informação em tempo real para existir, e a outra não. Isso faz uma diferença gigantesca e é ela que eu acho que pode ancorar a nossa mudança de paradigma. O planejamento urbano sofreu desde a década de 60 um descrédito enorme. Foi um descrédito gradual, foi um descrédito que dá para escrever 300 teses de mestrado e doutorado em cima do porquê, todas corretas, do porquê que o descrédito foi crescendo e porquê nós não estamos mais, os planejadores, sintonizados com aquilo que tem de mais moderno, que muitas vezes as agências e os órgãos de pesquisa oferecem, mas os planejadores usam de maneira às vezes ingênua, incompleta, não totalmente, com toda a potencialidade. Não é a pesquisa que está desatualizada, é a formulação do plano que perdeu a sua força. Uma das questões que eu acho importante de ver como é que essa transição, como é que o planejamento caiu em um processo de enfraquecimento gradual, eu acho que está relacionado com a diminuição do Estado, com a presença atenuada do Estado nas questões urbanas. eu acho que o laissez-faire urbano que foi, que eu acho que não veio com a globalização, não é anos 2000, eu acho que vem muito antes, eu acho que o laissez-faire foi algo que foi crescendo em detrimento de tudo aquilo que precisava de um pensamento anterior. E o laissez-faire ele é extremamente, ele é, em alguns aspectos, ele está no polo oposto do planejamento. O just in time é exatamente o oposto do planejamento. A gente não se planeja para o just in time, ou quanto a gente pode se planejar para o just in time. Então, essa questão do laissez-faire versus planejamento fez com que os planos diretores, os que eu conheço mais, que eu tenho na minha cabeça, do Mário Covas para frente, 82, até 2014, eles foram ficando cada vez maiores, cada vez mais abrangentes e cada vez com menos foco, porque eles passaram a ter um comportamento de querer organizar tudo, enquanto que a ideia de plano diretor, por exemplo, era a ideia de ter um aspecto estratégico, era um plano diretor para aquela situação específica que estava ali. Então, vocês vejam que hoje a gente tem chance, oportunidade, de fazer um plano diretor muito bom. Por quê? Porque a informação pode ser trabalhada de uma maneira como nunca foi antes. Então, aquilo que a gente fala, entender como a cidade funciona, eu acho que vai ser o primeiro passo, da gente poder dialogar com esses planos que trabalham dentro de um panorama de cidade ideal, de cidade pronta, o que é pior ainda. Cidade ideal, cidade pronta é quase a mesma coisa. Mas, então, eu gostaria de deixar aqui com vocês uma reflexão que não passa obrigatoriamente por um conhecimento que eu não tenho das novas tecnologias, mas de andar com a pesquisa através das novas tecnologias para que a gente entenda como a cidade funciona e o que da cidade industrial está presente na cidade terciária. Entender o funcionamento da cidade talvez seja o primeiro e mais importante passo que as novas tecnologias poderão nos apoiar. Muito obrigada. muito obrigada professora pela fala só uma observação nossos painéis foram montados com a ideia de ter perspectivas de diversos setores e uma perspectiva interdisciplinar também de mais de uma área do conhecimento então a gente não necessariamente queria reunir aqui pessoas fossem especialistas no tema de tecnologia mas pessoas que tivessem a capacidade de refletir sobre a realidade atual os novos desafios a partir de suas experiências dos seus áreas de conhecimento então com certeza a sua fala foi muito rica muito interessante para todo mundo para continuar com essa perspectiva multissetorial a gente vai ter a gente vai ter agora uma fala de alguém do governo eu vou passar a palavra para o Tomás Bissimba Obrigado Beatriz boa tarde a todos a todas quero também começar agradecendo Francisco e o pessoal do Internet Lab pelo convite e eu confesso que eu me entusiasme bastante em participar dessa mesa porque ela traz a pesquisa de vocês etc traz muitas das questões que ao mesmo tempo me angustiam mas que me estimulam também bom para falar da questão das novas tecnologias e planejamento urbano eu me lembro a questão da formação sempre aprendi nas ciências humanas que no Brasil o velho e o novo sempre se combinam tivemos independência com monarquia república com escravidão e por aí vai temos muitos exemplos então eu comecei pensando exatamente nessa questão de como o novo e o velho se combinam como que as mudanças e as permanências estão colocadas nesse processo de desenvolvimento e potencialização das novas tecnologias a questão da informação e território ela sempre teve muito presente nas relações econômicas e de poder teve um livro muito famoso na geografia nos anos 70 de um autor francês chamava Yves Lacoste cujo título era A Geografia Serve Antes de Tudo para Se Fazer a Guerra Evidentemente esse livro fazia sucesso na esquerda porque falava da guerra revolucionária e não das guerras capitalistas e ele vai contando como o surgimento da geografia vem exatamente a partir da mundialização o processo de mundialização da economia ou configuração da economia mundial da coleta de informações sobre as sociedades nos territórios mais vastos do planeta o registro dessas informações que andam desde o meio físico o meio biótico até as populações que eram simplesmente contagens e conhecimentos essa coisa toda começa a se reunir num volume fenomenal e aí o pessoal começa a querer teorizar em cima disso o Ritter o Ratzel os precursores da geografia moderna e por que eu estou falando isso? porque a informação ela sempre foi parte constitutiva do espaço do território o território não é escuro são só as edificações as ruas as infraestruturas o território é instituto de uma relação social a propriedade privada por exemplo não está na paisagem diretamente mas ela configura um elemento fundamental um elemento fundamental de organização social do espaço as normas a gente estava falando de plano diretor o potencial de aproveitamento do solo o valor econômico que vem daí a produção social do espaço tudo isso é tão espaço quanto são as edificações os elementos visíveis da paisagem e nesse sentido a informação sobre o espaço sempre foi um elemento de exercício do poder a informação sobre o espaço sempre foi a assimetria informacional o fato de alguns agentes alguns atores alguns movimentos terem menos informação sobre o território do que outros sempre foi um elemento de afirmação do poder bom mas o que tem de novo nessa história o que são essas novas tecnologias o que elas colocam de novo aí eu lembro do professor Milton Santos que já em 1996 escreveu o seu principal livro teórico que é a natureza do espaço que ele diz bom a história da humanidade foi do ponto de vista geográfico a transformação do meio natural para o meio técnico e para o meio técnico científico informacional o que ele estava colocando ali e o que me parece que há de novo no que a gente chama de novas tecnologias é exatamente o fato de ter se constituído um sistema de objetos que permite coletar transmitir informações numa escala planetária permeando todas as classes sociais eu me lembro muito bem quando o meu pai comprou o nosso primeiro videocassete e eu fui correndo numa locadora pirata para alugar o filme O Labirinto lembro claramente desse dia que é um filme muito bom com o David Bowen o que era aquele videocassete era a forma da indústria cinematográfica chegar nos domicílios sem a mediação da teledifusão quer dizer é um objeto técnico que permite o funcionamento de uma determinada cadeia produtiva de uma determinada indústria e o que a gente tem de novo hoje é exatamente o fato desses objetos técnicos do sistema mundial de informações que são celulares computadores etc estarem permeados estarem difundidos em escala planetária e com uma grande abrangência de classes sociais hoje a gente tem mais celulares do que contas bancárias e por aí vai e o que isso impacta acho que isso coloca várias questões coloca a questão dos desafios regulatórios não vou falar disso porque vocês pesquisam tem outras pessoas que relação com as informações pessoais privadas etc tem um monte de desafio regulatório vocês são melhores que eu vim mais para ouvir do que para falar a questão da infraestrutura física do investimento em infraestrutura física ou seja quem paga por isso quem paga por essas redes etc não são essas empresas de internet que estão financiando essa infraestrutura física a gente na prefeitura tem uma dificuldade enorme hoje a necessidade de investimento de 150 milhões de reais para organizar a intranet da prefeitura aí a gente limitou a banda não estava conseguindo rodar os sistemas limitamos a banda para facebook para internet bancária já resolveu boa parte dos problemas mas quem é que vai pagar por isso acho que é uma questão e a outra questão é bom se a simetria informacional sempre foi um elemento de exercício de poder no território para que direção essas novas tecnologias elas apontam para que linha elas apontam de maior democratização da informação ou de aprofundamento das assimetrias informacionais sobre o território eu confesso que eu sou bastante pessimista em relação a isso eu acho que a formação do monopólio de gigantes multinacionais da informação elas apontam para um aumento da assimetria informacional entre os agentes e a assimetria informacional sobre o território nesse sentido ela tem um viés bastante antidemocratizante que me preocupa bastante me preocupa porque hoje nós voluntariamente oferecemos para essas gigantes um monte de informações sobre as nossas vidas pessoais por onde a gente anda quais são as nossas preferências quem são nossos amigos nossos e-mails todo o conteúdo do que a gente produz tudo isso está sendo drenado por pouquíssimas empresas que passam a exercer esse monopólio isso é bastante difícil de lidar eu confesso que são questões em aberto ainda para mim o que eu entendo e o que eu queria mostrar para vocês que orienta a nossa política de informação é que a construção de uma política pública de um sistema público de informações pode fazer não fazer frente mas pode contrapor e garantir a democratização do acesso à informação e como fazer isso primeiro não temos recursos o IBGE por exemplo acabou de cancelar a operação da contagem populacional e de censo agropecuário por questão de recursos não é uma operação barata está estimada em cerca de 2 bilhões de reais porque mobiliza muita gente as pesquisas amostrais são cada vez menos feitas o IBGE é uma exceção com a PNAD a PNAD contínua etc mas por exemplo em São Paulo há mais de 15 anos que a gente não tem uma pesquisa amostral para informações econômicas sobre as empresas então acho que o grande ativo hoje que a gente tem são os registros administrativos como o Estado está em todo lugar ele está presente em cada uma das nossas ações etc a gente também aí não voluntariamente como no caso dos aplicativos mas involuntariamente a gente precisa prestar muitas informações para o Estado então daí a gente tem um universo bastante rico de todas as operações individuais todos os registros individuais e de empresas etc que constituem um acervo bastante rico de informações o segundo é a gente contar com a colaboração da sociedade para coletar e produzir essas informações criar instrumentos para que a própria sociedade possa nos ajudar aí não de forma involuntária não de forma voluntária mas como hoje o ativismo digital é bastante engajado acho que é um potencial bastante interessante para a gente mobilizar a sociedade para enriquecer o acervo de informações públicas e aí eu estou sempre falando com dados abertos protocolos abertos etc e tal e o terceiro é a questão da adesão e da relação com o setor privado tem um segmento de concessionárias que pode ser uma prestação de informações compulsória já é afinal eles têm uma concessão de prestação de serviços dentro do espaço público mas também outras empresas outros conjuntos de negócios quem sabe por exemplo esses mapas que o Bruno mostrou não possam ser mapas disponíveis e gerados por um conjunto de pessoas que estão analisando a cidade e é exatamente nessa linha que a nossa aposta como não vou dar conta de competir com uma gigante multinacional da informação a nossa aposta dentro da prefeitura a nossa aposta dentro da prefeitura foi exatamente de constituir ah, voltou de constituir uma infraestrutura de informação a infraestrutura não é um sistema porque ele não é um sistema único mas é você criar uma condição de compartilhamento de informações a partir de uma base comum a gente começou isso a gente começou isso a partir dos registros públicos registros administrativos então nós tínhamos lá identificamos quase 300 sistemas de informação que tinham algum dado sobre o território mas que estavam dispersos nas várias secretarias informações sobre habitação sobre o meio físico sobre a infraestrutura sobre IPTU e por aí vai bom se eu chego e proponho para as secretarias unificar isso num grande sistema único vai ter uma briga por poder vai ter que mudar a rotina de toda uma estrutura de coleta de informação eu vou certamente fracassar na minha política então nossa estratégia foi exatamente de criar uma ferramenta de integração desses dados que automaticamente buscava as informações relevantes sobre o território em cada um desses sistemas e conectava ele a uma base municipal única a uma cartografia do território único então com isso a gente permitiu e está permitindo agora primeiro na intranet e antes que vocês perguntem para a internet com formatos e protocolos abertos até o final do ano disponibilizar para a própria prefeitura para os próprios técnicos as informações para todo as informações que vinham de vários sistemas isolados esse é o projeto já é o Sampa e ele vai trazer várias camadas de várias secretarias hoje a gente está com 152 camadas de várias fontes diferentes com informação bastante bastante detalhada sobre o território então tem o mapeamento das árvores tem a carta geotécnica tem o cadastro de favelas tem todo o desenho das edificações tem enfim as linhas de ônibus as estações de metrô os mapas do plano diretor os mapas do zoneamento e por aí vai e essa infraestrutura é exatamente a base que a gente acredita exatamente para criar essa rede colaborativa para criar o esse ambiente que permite que a gente traga informações da própria sociedade civil e vai inserindo e cria essa interoperabilidade entre sistemas e também das concessionárias de serviços públicos e da e também de parte do setor privado que voluntariamente possa aderir a essa infraestrutura o geossampo é uma meta do programa de metas da gestão do prefeito Fernando Haddad que a gente está prevendo está pronto para lançar ainda ainda esse ano para o cidadão com todas as camadas disponíveis em dados abertos formatos abertos etc e tal em resumo acho que diante dessa angústia e desse desafio que a gente vê de aprofundamento da assimetria informacional a disputa política pela valorização de um sistema de uma infraestrutura de informação pública com qualidade padrões interoperáveis abertos e permeáveis a iniciativas colaborativas a gente evitar o risco do marketing dos sistemas de controle e gestão que é um tema à parte aquelas salas de situação e controle com um painel de cristal líquido que sobe e aparece um monte de luzinha piscando e que vende-se isso como cidades inteligentes é por o marketing porque os problemas de gestão urbana não estão exatamente nessa falsa ideia de ter controle sobre tudo acho que a questão de aprimorar a regulação trazendo para o ambiente público sempre dados sigilosos e não identificados de forma compulsória ou voluntária do setor privado tem o desafio ainda de estruturar grandes investimentos em infraestrutura para big data que eu posso depois falar no debate Nova York tem um exemplo bem bacana disso construir uma mega estrutura de big data com grande participação do setor público e da universidade e finalmente estimular a formação de analistas capazes de estruturar leituras sobre esses dados que sirvam ao debate público na direção de uma cidade mais justa me assusta um pouco esse fetiche dos aplicativos não que alguns são úteis para mim poucos do táxi do transporte enfim o AirBnB eu utilizo no computador porque eu acho ruim de usar no celular não pelo aplicativo mas pelas fotos mas acho que tem um fetiche em cima dos aplicativos eu vejo nós das ciências humanas nós que pensamos o território big data é sobretudo a capacidade criativa de construir análises e eu vejo pouco esforço poucas iniciativas nesse sentido então acho que se a gente mobilizar aí nossa universidade setor público etc para construir novas análises a gente vai estar colaborando bastante para uma cidade pela democracia da informação e por uma cidade mais justa muito obrigada Tomás a gente agora vai passar para uma rodada de perguntas eu sugiro que a gente faça em bloco três perguntas a resposta e aí se tiver tempo a gente faz mais uma rodada eu peço só que as pessoas tenham que ser um pouco mais objetivas na elaboração das perguntas para que a gente possa dar voz a mais pessoas a Mariana o Francis a Mari está passando o microfone e eu levantei a mão porque eu quero fazer uma pergunta boa tarde meu nome é Francisco eu sou diretor do Internet Lab e a minha pergunta ela dialoga bastante com a fala da professora Regina sobre como a cidade funciona porque quando vocês começaram a falar e em muitos momentos as falas abordaram como é que você usa a tecnologia para pensar em um planejamento diferente então a tecnologia encontra uma ferramenta de construção do que você quer em termos de planejamento mas ela abordou também na fala essa questão do funcionamento da cidade porque a tecnologia e os usos que ela permite fazem com que como no caso do Airbnb a cidade passe a funcionar de um jeito diferente a gente estava comentando ontem no jantar como a configuração de uma casa passa a ser muito diferente quando você começa a compartilhar essa casa então a pergunta que eu tenho para fazer é sobre essa perspectiva do uso a cidade sendo utilizada de uma forma diferente por causa dessas novas tecnologias que tipo de impacto que já dá para sentir em termos não sei de São Paulo se tem algum impacto e para o Bruno especialmente se esses usos diferentes como é que eles têm sido encarados ao redor do mundo em cidades que isso está mais consolidado em especial também em termos de conflito de setores porque toda a inovação o caso do Uber é emblemático causa uma disrupção e existe uma reacomodação dos setores econômicos e dependendo da oferta da demanda por exemplo eles passam a competir com esses novos usos mas que não é a mesma coisa uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa apesar de terem diversas afinidades e semelhanças enfim é meio por aí obrigado meu nome é Daniel pensando no planejamento urbano que é o tema do painel aqui pensando nas duas principais plataformas que a gente discutiu aqui hoje que é o Uber e agora o Airbnb eu consigo imaginar essas plataformas de compartilhamento de outra forma eu tenho um valor qualquer e um intermediário que alocar isso junto à sociedade de uma forma mais eficiente do que eu faria sozinho o nome disso é banco então assim qual é o legado de uma plataforma como o Uber e o Airbnb para a cidade ou para a comunidade com o tamanho que eles tomam ao passar dos anos eles crescem muito rápido eles dominam todos os mercados e a gente não tem um protocolo de compartilhamento disso que seja que faça a jus ao tema aqui do nosso painel de hoje então o que que a economia do compartilhamento dessas iniciativas devolve para a cidade boa tarde meu nome é Gustavo minha pergunta vai para o Tomás eu queria eu concluí uma pesquisa no primeiro semestre junto com a FAPESP sobre a utilização de estatísticas para subsidiar políticas públicas especificamente criminais e na verdade a minha pergunta eu estudei também a questão de IBGE a falta de recursos dos últimos meses eu gostaria de saber me preocupa um pouco ter o conhecimento agora que a prefeitura de São Paulo na verdade compilou com metadados as 250 estatísticas diferentes que vem de várias secretarias que trazem metodologias diferentes enfim percepções diferentes e tentou juntar isso para gerir uma informação que para mim é muito problemática exatamente porque cada secretaria tem seu enfoque tem a sua finalidade a minha pergunta na verdade seria diz respeito ao dinheiro mesmo que a prefeitura tem para realizar essas pesquisas com estatísticas enfim pesquisas empíricas há uma previsão legal que que vocês que todo ano a prefeitura investe X para pesquisas empíricas no contexto de gestões para enfim subsidiar políticas públicas ou isso é totalmente aleatório e se há uma tendência a unificar a metodologia dessas estatísticas para facilitar a utilização delas em políticas futuras obrigado posso começar bom então aqui eu falei de muitas coisas mas uma outra coisa para dizer hoje a secretaria municipal de desenvolvimento urbano SMDU além de no plano diretor ter disponibilizado todos os shapes o formato do arquivo aberto com as propostas de lei os mapas colaborativos a gente publicou todo o nosso acervo está na página de dados abertos são quase 5 giga de informação sobre a cidade que está disponível e uma das tarefas isso não precisa de tecnologia nenhuma o site e os linkzinhos para baixar os arquivos mas a grande tarefa foi exatamente organizar os acervos e trabalhar com a cultura dos metadados dos dicionários de dados ou seja o registro da informação de como ela foi construída quais são os limites etc e é nessa linha que a gente continua trabalhando você pergunta sobre investimento em informação eu acho que o investimento em informação é grande porque ele é necessário para coletar impostos para entender o perfil o cadastro único do Bolsa Família entender o perfil de beneficiários então nas atividades fim do Estado ele já coleta muita informação o nosso foco foi bom vamos qualificar como trabalhar com essa informação como organizar essa informação e criar uma estrutura que permitisse disponibilizar essa informação não só para aquele usuário direto que é o gestor daquela política mas porque ela tem uma relevância enorme para o conjunto da cidade então eu diria que é um investimento mais estratégico porque ele potencializa um investimento que já é feito cotidianamente na cidade então acho que vai um pouco nessa linha pesquisa amostral é muito cara acho que felizmente a gente tem um ótimo um excelente sistema estatístico nacional o IBGE vem fazendo um trabalho incrível de reformulação da PNAD com a PNAD contínua que vai dar além de unificar as pesquisas amostrais vai permitir dados para o município de São Paulo com uma periodicidade enorme sofreu muito no ano passado por conta disso misturou a divulgação da PNAD contínua com o calendário eleitoral até críticas eu acho bastante desleais por parte da imprensa etc mas é um trabalho corajoso que está sendo feito e que vai aprimorando as informações de pesquisa amostral num nível que eu acho muito bom é pra mim? eu achei que a pergunta era pra você ou pra você bom eu posso responder acho que eu fui mencionado em duas perguntas primeiro o Francisco perguntou sobre as novas configurações que levam até um repensar da própria casa como objeto com o qual as pessoas se relacionam e a cidade se relaciona isso é um tema estudado pela empresa é perceptível que já há algum tipo de impacto primeiro e principalmente na forma como as pessoas enxergam os espaços vazios das suas casas tem pessoas que estudam isso por exemplo em conexão com a famosa síndrome do ninho vazio de pais que famílias que os filhos saem de casa e os pais ficam com uma casa maior do que estritamente necessária o que em tempos de crise não é uma equação fácil e mesmo quando é uma equação fácil economicamente falando até existencialmente pode ser uma questão então essa questão do aproveitamento de espaços às vezes heranças de um outro Brasil das áreas de serviço e quartos de empregada podem ser ressignificados nesse novo cenário e aí varia muito de cidade para cidade você vê e a experiência da plataforma ela sempre varia de cidade para cidade ela é muito local de mercado para mercado cidade para cidade então dependendo se a gente está falando de uma grande cidade de uma grande cidade com escassez habitacional ou não se a gente está falando de um mercado tipicamente de férias litoral montanha enfim há mercados que são que tem uma vocação turística mais marcada ou não mercados que tem uma vocação turística marcada mas tem uma satisfatória rede hoteleira ou não então realmente tem impactos muito perceptíveis e já há uma noção de que haverá uma não que isso vá representar a totalidade do estoque habitacional mas haverá um novo tipo habitacional mais característico no futuro próximo que é a casa compartilhada por excelência o outro colega perguntou o que que a plataforma no caso devolve para a cidade eu queria primeiro pegar emprestado uma parte da fala do Joe que eu gostei muito de que as experiências que vem se mostrando mais dignas de nota e valorosas no mundo urbanístico recente elas não são tecnocraticamente planejadas elas são experimentos que dão errado e não vão para lugar nenhum ou dão certo e vão prosperando e ramificando uma plataforma que tem sete anos de idade que começou no quarto de dois caras que não tinham dinheiro para pagar aluguel no final do mês em São Francisco ela obviamente é um pouco uma estrutura tem uma figura de linguagem que já é um pouco lugar comum que é aquela de trocar o pneu do carro andando um dos meus pares lá em São Francisco gosta de dizer que a gente está trocando de carro com o pneu andando e fazendo a estrada ao mesmo tempo então quer dizer claro que são conceitos que estão sendo desenvolvidos ao longo do tempo mas eu posso citar algumas contribuições já muito perceptíveis em primeiro lugar recursos que são injetados diretamente como eu demonstrei aqui ou tentei demonstrar injetados não apenas no Leblon nos jardins e em Midtown Manhattan mas no Bronx no Harlem na Tijuca em Santa Cecília recursos que animam a economia local estudos de novo dados por enquanto nos Estados Unidos a gente não tem uma maturidade de operação aqui no Brasil para ter muitos dados mas estamos avançando rapidamente com isso as pessoas tendem a gastar conservativamente 30% do que elas gastam em uma viagem na vizinhança em que elas estão hospedadas claro que o turista que está indo pela primeira vez para Nova York e se hospedando no Bronx ele vai para Empire State ou para Torre Eiffel e no Rio vai para o Corcovado mas ele vai tomar café da manhã ele vai enfim ele vai fazer algumas refeições naquela vizinhança e isso acumuladamente traz um impacto muito grande que não é só econômico é cultural como um colega meu gosta de dizer promove uma democratização do turismo no sentido de levar o turista para locais e experiências que não eram tão óbvias anteriormente isso pode se traduzir também diretamente por impostos o Airbnb é uma plataforma que se notabilizou recentemente por uma intensa e em muitos casos voluntária colaboração com governos locais que tem rapidamente se traduzido no pagamento de impostos além do imposto de renda das pessoas envolvidas nas operações que obviamente já é devido e pago mas impostos análogos a impostos de ocupação transitória ou hotelaria que em alguns casos são inclusive recolhidos e pagos pelo fluxo da plataforma numa forma de substituição tributária um outro impacto que tem quando eu falo em recurso aqui não é só para a padaria para o restaurante mas obviamente é para os anfitriões eu mencionei algumas cifras aqui que são representativas enquanto algumas pessoas que preferem ver o copo vazio ou meio vazio naquela também batida expressão preferem atribuir a esse tipo de movimento um acelerador de gentrificação para usar também um neologismo que segundo outros pode ser satisfatoriamente substituído por elitização ou outras palavras mas enfim como se tudo o que tivesse acontecido no Brooklyn muito antes de terem inventado o Airbnb pudesse ter alguma forma relação com esse tipo de mercado mas enfim ao mesmo tempo e lembrar aqui uma fração extremamente relevante dos aluguéis da nossa plataforma são de quartos e não de casas inteiras são recursos que permitem a moradores que talvez tivessem que sair de áreas que viraram superpopuladas ou moda permanecer naqueles lugares a última pesquisa que nós fizemos nos Estados Unidos demonstra que a média de de quanto tempo os nossos anfitriões vivem na vizinhança onde eles alugam quartos ou casas é de 19 anos fora isso a gente tem ações que estão se intensificando no mundo também algumas ligadas a auxílio na prevenção de desastres é uma área que eu adoraria trabalhar em conjunto por exemplo com a prefeitura de São Paulo ou do Rio de Janeiro semana passada eu estava no escritório trabalhando e ouvindo um jogo de futebol e aí descobri pelo whatsapp que tinha acabado de haver um terremoto de proporções gigantescas no Chile que até num primeiro momento parecia que tinha sido muito pior e com uma previsão de alerta de tsunami em áreas que iam do próprio Chile até a Nova Zelândia imediatamente eu acionei um colega em São Francisco e a gente foi capaz de mandar um e-mail para todos os hóspedes que estavam nas áreas aqui na América Latina potencialmente afetadas por esse alerta e nossos e-mails tem uma taxa de abertura muito boa para padrões do mercado principalmente no período que a gente chama de durante a viagem período trip e pudemos reverberar e amplificar aquele alerta sempre remetendo para os canais oficiais dos governos locais com informações mais perfeitas do que as nossas por fim temos um movimento de assinatura de MOUs e acordos com algumas cidades como Portland nos Estados Unidos um movimento que a gente chama de, quer dizer não só a gente mas enfim tem esse nome dentro da empresa de Shared Cities que envolvem várias iniciativas locais de auxílio a revitalização de algumas vizinhanças ativação de ferramentas de botão de doação para determinadas situações específicas enfim acho que temos já um inventário de ações bastante positivas e muito mais sendo discutido e por ser feito com o avanço da plataforma a gente vai agora para uma rodada curta de perguntas e depois a gente abre para as respostas e uma fala de encerramento pode ser? Boa tarde a minha pergunta é bastante voltada para o Tomás meu nome é Rana e bom acho que é importante falar que eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Urbano então tive acesso ao GeoSampa e não sei se todos conseguem enxergar o quanto essa plataforma do GeoSampa é inovadora e é um grande passo a unificar sistemas fragmentados e você em uma única plataforma ter acesso a todas essas informações e que ao mesmo tempo ela revela conflitos e é esse o tema que eu acho que o Tomás poderia falar um pouco porque para admirir esses conflitos hoje você faz uma consulta abre um processo e esses processos vão se acumulando e você tem uma grande quantidade de pessoas nos departamentos lá que estão simplesmente respondendo dúvidas e essa plataforma ela vai poder então é aí que eu queria chegar como que essa plataforma ela pode organizar essas informações para que esses conflitos sejam deixem de existir para ter uma clareza dos dados e o que tem sido feito em relação a isso eu acho que é uma grande oportunidade para que essas pessoas recursos humanos que hoje estão ali respondendo as consultas individualmente possam compor essa frente criativa de análise de então pensar e não só responder tudo bom é uma pergunta um pouco para todo mundo e acho que para tentar entender que da mesma forma que a gente tem o airbnb ou mesmo o uber e as ferramentas a nova ferramenta que São Paulo está trazendo que o Tomás apresentou ambos ainda são ferramentas ferramentas de modelo de um modelo de negócio inovador de fato mas é um modelo de negócio e a ferramenta a geossampa esse mais que necessário aglomeração para a leitura de dados da cidade indiscutivelmente necessário ambos ainda são ferramentas acho que queria colocar até a Regina falou um pouco disso na fala como que a gente enfrenta de fato essa para não ser tão polêmico e falar de metodologia mas esse olhar para a cidade em relação a uma herança iluminista desse planejamento moderno que a gente continua assumindo o tempo inteiro Pedro acho que não tem mais perguntas eu sou Ivan acho que tanto para o Bruno como para o Tomás um pouco em relação a essa centralização dos dados e das informações numa plataforma que o AirBnB por mais que ele seja um modelo de negócios percebe que talvez o que potencializa essa ferramenta é ele concentrar todas as informações em determinado lugar então se eu vou viajar eu sei que no site eu vou encontrar um lugar onde eu estou procurando assim como no GeoSamp você tem essa centralização das informações numa plataforma que facilita a leitura facilita ver como que essas camadas informacionais se sobrepõem mas no caso do poder público dá para entender um pouco a lógica disso no poder público da utilidade dessa informação sobreposta mas no caso do AirBnB eu não sei até que ponto essa centralização que favorece esse modelo de negócio não sei se de certa forma gera um monopólio desse tipo de serviço e como vocês lidam com isso se tem concorrentes e como que isso afeta por exemplo a questão da política de preços como que funciona esse ecossistema desse tipo de serviço que eu imagino que é um serviço que tenha sido criado por vocês mas que acaba levando a esse levando a esse não sei se é um problema mas parece-se ter algum tipo de quando fica muito centralizado o negócio na mão de uma empresa só eu imagino que possa ter alguma distorção que eu não sei se o mercado regula sozinho e aí outra outra questão rápida para vocês tem esses dados os dados de todos os apartamentos em São Paulo que estão sendo disponibilizados no site de vocês por exemplo se teria não sei por alguma talvez esse seja um dado importante até para para o poder público de saber onde que isso está localizado e se tem algum interesse de vocês em disponibilizar isso de forma aberta também de uma forma que possa ser ser lido massivamente ou se é no interesse do negócio que isso fique mais concentrado no acesso pelo próprio site ou se de repente pode ter algum tipo de parceria que disponibilize um banco de dados em tempo real que talvez seja até interessante para o negócio não sei porque você divulga um pouco mais essas localizações então são esses dois pontos que eu queria colocar qual é o seu nome? Ivan Oi eu vou aproveitar a pergunta do Ivan e vou complementar um pouco a questão que ele colocou é que nem sempre a relação que as novas tecnologias tem com o espaço é virtuosa ela pode ser conflituosa e causar tensões em vários campos um deles como Ivan mencionou é o campo concorrencial então se uma empresa ela concentra uma quantidade muito grande de dados e ela é um ator privado e não há uma obrigação de compartilhamento dessas informações ela pode ter um poder inclusive de mercado muito grande então essa pergunta agora eu vou direcionar para o professor Diogo como o direito lidaria com esse novo tipo de tensão criada pelas novas tecnologias não só pensando no espaço urbano mas em outros tipos de conflitos semelhantes e aí eu vou abrir a fala para vocês responderem as perguntas que foram colocadas nessa última rodada uma fala de encerramento e eu vou pedir para vocês tentarem fazer em quatro minutos cada um será que dá? tá bom vou começar com o Tomás bom acho que para as questões da Hannah eu resumiria os conflitos em dois campos que a gente tem o primeiro é a qualidade da informação então bom toda informação geográfica tem erro a informação ela é em si algum tipo de generalização porque a realidade é a realidade o mapa na escala um para um não existe então você tem que reduzir e nessa generalização é da natureza do processo você gerar erro bom como lidar com o erro acho que é um grande conflito eu sou do entendimento de que claro você tem que ter um mínimo de qualidade nos procedimentos na construção etc da informação uma metodologia explícita a luta dos metadados é de mostrar inclusive limites enfim de você mostrar uma metodologia clara e transparente como aquele dado foi construído mas claro a disponibilização a utilização da informação é o que garante a melhoria numa escala maior é quando eu divulgo o dado ou quando eu uso o dado que os limites aparecem isso que permite você ir qualificando a informação tem uma frase que eu uso no dia a dia na secretaria que é informação escondida é informação inútil é a informação quando ela está rodando que permite então é como a gente tenta lidar com esse conflito da qualidade da informação a segunda é mais complicada e também é um desafio para vocês a questão do sigilo das informações tanto no setor público quanto no setor privado e ainda mais agora que as nossas informações pessoais são utilizadas em outros países para fins comerciais e políticos acho que é uma questão central e relevante a gente que trabalha com informações territoriais sempre quer informação desagregada ao máximo no ponto etc e o caminho que a gente tem tentado é sempre bom desidentificar mas individualizar o que permite um salto de análise mas garante o sigilo nem sempre isso é possível acho que é um conflito importante que a gente está tentando tratar quando você consegue atacar essas duas frentes isso permite que a informação eletrônica passe a ser crescentemente uma informação oficial e que portanto pode ser usada por toda e qualquer pessoa para fins enfim para os diversos fins que as pessoas tem que usar de aprovação de projeto até enfim dentro dos processos etc informação eletrônica seja cada vez mais vista como uma informação oficial sobre a pergunta de como traduzir a ferramenta numa prática numa prática de planejamento mais democrático etc a experiência que a gente tem eu falei quando você diminui a simetria informacional você muda completamente as relações de poder e as relações econômicas acho que o aplicativo que a gente está vendo hoje de aluguéis e tal é exatamente nesse sentido para a gente poder se democratizar uma informação que estava eventualmente que alguns corretores de bairro sabiam dos apartamentos vazios e de repente qualquer viajante pode ter acesso a essa informação isso tem impactos positivos e negativos mas certamente você muda essa relação e a outra coisa que nós pesquisadores planejadores etc que estamos lidando com o dia a dia da cidade temos a função de traduzir também para a sociedade pautar o debate público com as informações os dois estudos que eu fiz que tiveram maior impacto os dois foram baseados em uma variável quer dizer de milhões de cruzamentos possíveis um foi sobre a desigualdade de renda o dado de renda do censo IBGE que a gente mostrou que 1% mais rico teve a participação aumentada de 13% para 20% ao longo da década de 2000 e o outro foi o estudo das garagens que a gente mostrou que a área de garagem nos lançamentos imobiliários dos últimos 15 anos correspondia a 50% da área útil dos apartamentos é uma variável e isso que eu falo na questão da criatividade para fazer a análise da informação acho que para nós que somos tradutores da informação isso é o grande desafio bom eu gostaria de tentar comentar duas coisas que foram ditas duas perguntas você é o Pedro Pedro uma dele e a pergunta que a Beatriz me fez em relação ao que você perguntou e que acaba de comentar o Tomás Pedro eu queria pegar carona aqui para dizer basicamente que o aprendizado a informação o experimento a novidade o que quer que seja que surja como uma experiência nova que possa virar instrumento de gestão e planejamento só vira de fato se houver porosidade e permeabilidade da administração pública das secretarias municipais dos administradores públicos em geral em especial dos planejadores urbanos em relação ao que está acontecendo então isso de novo nos leva a uma discussão sobre padrão de gestão pública e tipo de paradigma de gestão pública que está em jogo se não houver gente interessada em acompanhar desenvolvimentos tecnológicos novos aplicativos novas práticas novas enfim iniciativas em geral que vem seja do mercado seja de núcleos coletivos da sociedade seja do terceiro setor seja de gente individualmente considerada se não houver dentro da burocracia gente olhando para isso e com mecanismos de institucionalização razoavelmente velozes evidentemente que isso passa antes da institucionalização pela pela filtragem sobre em que medida isso pode ser importante útil ou reprodutível em termos de gestão se não houver isso a administração pública a gestão pública e portanto o planejamento serão para sempre refratários as inovações que são fonte dinâmica de transformação e mudança social o que eu estou querendo dizer com isso na minha forma de enxergar a administração o planejamento urbano precisa criar mecanismos intencionais de acompanhamento das transformações e das mudanças tecnológicas isso justifica inclusive a meu ver a criação de novas instâncias como certamente imagino que na prefeitura de São Paulo tem gente olhando para isso para não apenas dizer olha o que aconteceu ali olha esse aplicativo novo aqui para ver onde é que o ônibus está passando que horas o ônibus passa não é uma observação desinteressada apenas não é algo de curiosidade desinteressada isso é algo que tem que ser termômetro de gestão pública também então de novo não tem bala de prata enquanto o planejamento não se abrir para a percepção cotidiana das novidades e do dinamismo das inovações ele será sempre um planejamento do velho tipo que pressupõe que dados os fins pré-determinados os meios a serem articulados para alcançá-los são exclusivamente racionais e que independem do que há de contingente do que há de novo do que há de dinâmico entre o presente e o futuro em relação isso que eu estou falando é uma tremenda trivialidade é uma tremenda obviedade a questão é que não é tão óbvio o que eu estou dizendo à medida em que a gente não vê preocupação e planejamento para o planejamento nas administrações municipais das mais importantes cidades do país se nem as mais importantes e capacitadas cidades do Brasil conseguem perceber isso de modo sistemático é porque isso não está incorporado no dia a dia do planejamento urbano então isso é um problema de gestão me parece bastante relevante Beatriz sobre o que você falou talvez você não vá gostar do que eu vou dizer agora mas o mero fato de uma empresa reunir uma grande quantidade de informação de forma lícita não é necessariamente um problema ela não está violando lei nenhuma se ela fizer com isso coisas que revelem qualquer tipo de abuso abuso de poder econômico e se ela praticar condutas que possam impactar de forma deletéria a concorrência e prejudicar outros agentes econômicos ou a sociedade como resultado dessas ações aí sim você tem uma questão regulamentada pelo direito brasileiro como você bem sabe uma questão concorrencial trivial pode não ser tão trivial à medida que o elemento tecnológico torna as coisas mais diferentes e eventualmente mais complexas mas existe um crivo original um crivo inicial que é o seguinte ter informação ter muita informação dominar informação por exemplo sobre onde tem terreno vazio lugar para fazer estacionamento lugar para gente dormir que não seja hotel isso não é um problema em si o problema é o que você faz com isso e o que você faz com isso pode ser realmente uma questão concorrencial pois não claro um milhão de variáveis sim existe um milhão de possibilidades de quebra e violação de regras contratuais em abstrato que a gente não está discutindo o que eu quero dizer é o seguinte uma empresa no capitalismo goste disso ou não goste disso uma empresa porque inventou uma tecnologia nova porque teve capacidade e eficiência para reunir um volume tal de informação que outros não conseguiram reunir isto não é um problema na minha opinião não é um problema o problema é o que você faz com isso você viola a privacidade com isso se você cria barreiras anticompetitivas para os seus concorrentes se você abusa disso para extrair renda e bem-estar do consumidor a ponto de se tornar um monopolista abusivo isso é outra conversa na minha forma de enxergar então temos que tomar um certo cuidado com isso bom queria agradecer as perguntas do Pedro e do Ivan e vou responder de forma conjunta rapidamente em primeiro lugar foi falado o que o Airbnb inventou o Airbnb ele não inventou o Airbnb ele trabalha num setor dos mais antigos da economia do mundo de locação de imóveis por temporada principalmente existe lá desde sei quando enfim foi por caminho de Nakasendo no Japão do século XI já tinha pessoas alugando suas partes suas casas para os peregrinos e viajantes enfim depois foi evoluindo como o Tomás falou fica na mão do corretor do bairro depois me permite uma analogia foi para o website do bairro depois plataformas nacionais e isso foi evoluindo até que nós temos hoje players globais que fazem isso de uma forma mais com perdão uma palavra elegante eu lembro de ter alugado um apartamento na Europa antes dessas plataformas e faz wire transfer de metade do dinheiro leva o 50% em cash e aí enfim tinha uma falta de comodidade que foi sendo disponibilizada hoje por novos atores mas enfim uma notícia que eu queria tranquilizar vocês para quem não conhece bem o mercado existe bastante concorrência ou pelo menos concorrência extremamente relevante em termos de market share algumas mais antigas que a nossa plataforma então esse está em termos de mais simplórios de direito concorrencial de market share absolutamente longe de se configurar qualquer coisa próxima de um monopólio talvez a nossa plataforma chame um pouco mais a atenção idealizada por designers e tal enfim fico até feliz de estar mais no top of mind de vocês aí mas tem uma concorrência bastante capitalista nesse setor além disso como já foi levantado aqui pelo Tomás também a questão do sigilo da privacidade aqui se aplica de forma ainda mais perfeita aquela expressão que eu falei brincando de trocar o pneu do carro andando e construir a estrada à frente ao mesmo tempo deve ter várias pessoas aqui que tem envolvimento com todas as discussões no Brasil de marco civil e anteprojetos de lei de proteção de dados multiplica isso por 191 com Cuba agora mais âmbito comunitário Mercosul e tal tudo sendo construído em termos de marco regulatório de proteção da privacidade e de dados pessoais e esse é o ambiente regulatório que uma plataforma global tem que considerar na hora de fazer suas políticas de privacidade e saber como é que ela vai disponibilizar isso é um pesadelo logístico e não há como não ser conservador talvez algum de vocês mais ligado ou advogado que não são sinônimos tenha percebido na minha apresentação quando eu coloquei os apartamentos de São Paulo não tinha nem o nome nem o retrato do anfitrião quando eu estava fazendo isso hoje de manhã com sono eu tinha colocado depois eu opa será que minha política de privacidade permite fazer isso? se for um evento fechado aqui que eu ia mostrar por 10 segundos não tive tempo de confirmar direito fiquei na dúvida eliminei essa informação que inclusive não era relevante para a apresentação aqui a não ser que eu quisesse fazer um storytelling então essa infraestrutura normativa de privacidade é bastante difícil estar sendo construída o que não quer dizer para concluir que não haja um grande interesse nosso em colaborar com os governos como já estamos colaborando em outras áreas que são em termos normativos talvez um pouco mais simples mas posso dizer que a nossa área de public policy está crescendo mês após mês não na América Latina infelizmente mas a tendência é que a gente consiga não só iniciar conversas porque para mim seria muito fácil conversar com o Tomás marcar uma reunião para a semana que vem eu não teria como dar seguimento a essa conversa de maneira organizada com a área que eu tenho que tomar conta hoje mas estamos nos mobilizando para isso dentro da nossa realidade uma plataforma global num mundo globalizado caracterizado por um direito transnacional e transfronteriço eu queria voltar numa questão que foi levantada por uma das pessoas que fez perguntas e de certa forma o Tomás já mencionou a gente tem realmente com o dado com a informação uma relação de fetiche que muitas vezes quem não tem um domínio muito grande desse setor acaba quase se intimidando na hora de trabalhar com a quantidade de dados que estão colocadas a minha questão ela tem relação com a minha experiência de 30 anos dando aula na FAO de urbanismo e planejamento urbano o que caracteriza o saber dos arquitetos aquilo que é prestigiado por nós todos é aquilo que é específico da nossa área que é ser propositivo e ser propositivo é aquilo que diferencia quase o arquiteto essa diferença nos levou para uma situação que de certa forma é também comprometedora ela é uma cilada porque a gente quer propor muitas vezes com pouco conhecimento então a boa proposta é aquela que nasceu de uma boa pergunta você não faz uma pergunta ruim e tem uma boa proposta então a capacidade de fazer perguntas boas para os dados e até fazer uma pergunta que gere um dado novo que não está ainda colocado eu acho que é aí que a criatividade hoje de um planejador e de um urbanista pode se manifestar obrigado eu queria agradecer novamente todos os panelistas muito obrigada a participação de vocês foi muito importante eu acho que todo mundo aqui aproveitou muito as questões foram levantadas e espero que novas sinergias tanto entre o público privado e entre acadêmicos surjam a partir desse debate a gente vai ter uma discussão agora logo em seguida sobre mobilidade e novas tecnologias e o Pedro de Paula vai coordenar o painel obrigada a todos a todos